Ah, quem quer se matar não avisa, né? A pessoa às vezes me avisa, né? Porque eu vou gravar aqui, vou fazer... E as pessoas dizem, quem quer se matar não avisa. Ele tá avisando, né? Às vezes é de uma maneira silenciosa, com a depressão, o isolamento, mas às vezes a pessoa solta essas frasezinhas assim, com a intenção de alguém roubar. Não confessar o que tá acontecendo, né? Então esse dito popular, quem quer se matar não avisa, não é verdadeiro, né? Tem coisa aí que fica quase... Super importante isso que a região tá trazendo. E outra coisa, imagina que alguém muito perto de nós se matar e a gente não ter feito nada. Como é que fica a família de alguém que se mata? É super difícil superar. Aquilo leva um tempo, pessoal. Leva um tempo pra superar, né? Porque a gente... Pô, eu podia ter ouvido aquela pessoa. Eu podia ter feito alguma coisa. Vocês entendem? É super doloroso pra família. Às vezes, né? Às vezes, né? São coisas que não são conversadas depois que ocorrem o suicídio na família. E a gente sabe que as famílias que têm o suicídio têm propensão maiores. Porque aquilo ali não foi resolvido. Não foi conversado, né? E, às vezes, a pessoa pegou aquele modelo e replica, né? Repete. Então tem que conversar sobre isso. A ideia da conversa era uma conversa pra chamar a atenção do tema, né? O que vocês acham que vocês tenham a pensar? Quem tem a dizer, alguém tem que colocar alguma coisa, falar? Alguma pergunta? Que eu possa responder, se é que eu posso. Alguma colocação? É... E tem uma coisa importante também, né? A gente tem visto, assim, o desserviço da internet, né? Inclusive, assim, estimulando essas atitudes, né? A gente tem visto crianças fazendo provinhas de exercício de que eu posso fazer mais bolha e provocando óculos, né? Então, assim, a gente tem que cuidar. O que o nosso filho tá vendo na internet? Aquela criança que tá sempre machucada, assim, se aganhando, se machucando, às vezes é um sinal de que tem algum pensamento nesse sentido também, né? Ou seja, a gente tem que tá super atento, né? Super atento, se conversando, prestando atenção em quem as pessoas estão próximas da gente, como é que elas estão, se olhando também, entendendo como é que tá, se tá precisando de ajuda, de conversa, né? Eu vou dizer da minha parte. Aconteceu comigo, né? Mas já me aconteceu com outras pessoas. Quando eu tava internado, as pessoas diziam assim, Ah, que eu vou me matar, aí não é que seja que ele esteja ruim, mas as pessoas próprias que entenderam amarravam ela, até elas saírem de pensamento. Depois de amarravam, saírem que era uma beleza normal. Porque dar uma indicação e demoravam a pessoa. A primeira coisa é loucura, né? Então, tem que ser tratado do modo que a pessoa caia a ficha e não faça problemas. É, pense mais. A ideia é proteger a pessoa, né? É, proteger. Porque a pessoa, ela tá num momento super desesperada, ela não vê saída. E, às vezes, quando ela não vê saída, a forma de ajudar é medicação e outras formas é a internação também. Às vezes, é o último caso aí. Se a pessoa não consegue tirar aquilo da cabeça, ela não consegue encontrar outras saídas ou ter força pra ultrapassar aquelas dificuldades, é essa, né? Ela ser contida de alguma forma, nem seja por um remédio ou, às vezes, por uma internação. É, pessoal, não sei se tem mais alguma coisa. E aí, vejane aí, pessoal. E aí, valência. A doutora Adriane falou sobre esse negócio que muita gente diz, ah, quem quer se matar, não avisa. Que as pessoas vêm dizer, eu vou me matar. Normalmente, quando a pessoa diz isso, né? O familiar diz, ah, se tu fosse me se matar, tu não estaria avisando. Aí, fica bem descansado, exatamente. Porque a pessoa falou que ia se matar, então, se ela for se matar, não iria. Tá avisando, então, tô descansado, não vai fazer. Então, assim, eu quero falar que, assim, ó. Quando eu vim aqui pro posto, há anos atrás, o doutor Mário disse, estava chegando aqui. E eu fui uma pessoa suicida, né? Eu tentei três vezes. E eu vivia dizendo que ia me matar e meu pai dizia, cara, se tu fosse se matar, pode deixar. Pode deixar que ela não vai. Ela falou que vai, então ela não vai. E acontecia exatamente ao contrato. Ah, mas se tu... como é que tu tá aqui? Mas eu quase morri mesmo. Eu quase perdi a vida. Fui pro hospital, né? Tô aqui porque não era hora mesmo. Errei lá na dose. Graças a Deus que eu errei. Porque tinha coisas boas. Quando o doutor Márcio falou ali que a gente não vê saída. A gente não vê saída ainda. Então, assim, ó. Eu nunca imaginaria, quando eu pensei assim, que hoje eu poderia estar aqui até me sentindo bem, levando uma vida razoavelmente boa, né? Porque bom o tempo é possível, né? Aquela coisa toda. Eu não estaria aqui pra dizer isso hoje. Porque eu não via saída. Pra mim, nada adiantava. Eu não tinha saída. Eu não achava que tinha alguém pra me conversar. Eu não achava que aqueles problemas iam resolver. Eu não achava que um dia poderia superar aquilo ali. Eu não achava que tinha alguém que pudesse me ajudar. Eu só me entupia de remédio, dormia o tempo todo. Mas quando eu acordava, eu já queria me matar de novo. Porque eu tava, quando eu tava dormindo, tava bom. Quando eu acordava, já não tava bem bom. Tá? E eu vivi isso até o dia que eu consegui ajuda aqui no Poço. Que eu cheguei aqui no Poço. Eu ia tudo que é médico. Com tudo que tive de doença. Né? Porque, na verdade, também a gente fica muito doente. Fisicamente também. Porque aparece, né? Em consequência, vem. E até mesmo por ir do médico e não achar nada. Eu sabia que tava me sentindo muito mal. E eu sabia que eu tava mal. Mas que não dava nada no meu exame. Que ninguém encontrava nada. Mas ninguém parava pra conversar comigo pra ver o... Então, da onde que tava vindo aquela dor. Até o dia que eu cheguei aqui no Poço. Né? Encontrei o Dr. Márcio. Não pra exaltar ele, mas foi verdade. Né? Eu chegava aqui no Poço. Eu tinha medo de um monte de coisa. Eu tinha pânico. Eu chegava aqui e se dizia assim. Ah, eu preciso de uma ficha. Se dissesse pra mim que não tinha ficha. Eu dava um escândalo aqui. Porque eu tava me sentindo muito mal. Eu precisava daquela ficha. Ninguém podia imaginar o quanto, pra mim, aquela ficha era importante. Sabe? Aquela ficha. Nem que fosse pra dizer. Ó, não tem nada. Aí eu saia descansar lá. Eu não tenho nada. Mas daqui a pouquinho, lá na esquina, eu já tinha tudo de novo. Até que um dia eu entrei no formato e parou pra me ouvir. Fez uns anos e disse, não, opa, aí tem coisa. E aí eu comecei. Quando eu comecei, eu não parei mais de desbuchar coisa. Meu Deus do céu. Como eu desbuchei coisa, né? No formato. Anos e anos desbuchando coisa. Mas é por isso que eu tô aqui. Por ter encontrado uma pessoa que tava disposta a me ouvir. E aí eu me fiz ouvir também por outras pessoas do meu lado. Na minha casa. E não adiantava. Claro. Tinha coisas. Mas tinha coisas que tinha que ser resolvido lá. Com eles lá, né? Com a minha família lá. Com, né? Com algumas pessoas que faziam parte da minha vida. E... E passou. A primeira coisa que passava na minha cabeça. Quando eu passava numa situação difícil. Eu vou lá pra bordo me jogar lá de cima. Aí, eu me lembro que aí eu já tava conversando com o doutor Marcio. A última vez que eu fui. Aí eu cheguei lá e comecei a pensar naquela conversa. Que a gente teve aqui. Aí eu vim. Cheguei aqui. Doutor Marcio, eu subi lá na bordo. É. Mas... Então é muito importante a gente colocar, né? Pras pessoas. Porque eu também não colocava. Porque eu guardava muito também. Porque eu tinha medo de magoar as pessoas. Como eu não queria ser magoar. Eu tinha medo de magoar. E as coisas que eu tinha pra dizer pras pessoas. Pra resolver. Eram coisas muito doloridas. Eram coisas muito... Eu achava que se dói em mim. Vai doer neles também. Mas eles precisavam vir aqui dali. De mim. Também. E eu comecei a fazer isso. E hoje eu tô aqui. Né, doutora Eliana? Né, pessoal? Pessoal da Rio de Sato, né? O quanto ele trabalha aqui. Mas... Né? E foi... Né? Numa sala de escuta. Eu comecei a participar de tudo que é grupo. Tudo que é grupo que tinha aqui eu tava. Participando. Era meditação. Era roda de conversa. Era não sei o quê. Lá tava a madeira... Como é que ele pode fazer? Arte terapia. Arte terapia. Porque também tem que ter a força de vontade da gente também. Que só o profissional sozinho. Ele não pode fazer milagres, né? Ele faz a parte dele e a gente... Que é da gente que é em vir. É em vir. Estar ali, né? Eu ainda estou na psicóloga. Mas chega o dia de ir. Lá tá eu. Também tem que ter a minha responsabilidade, né? De... Estão me ajudando. Tem que querer ser ajudada. Então eu tenho que participar também, né? Não é só o profissional tá ali falando. E eu de... Ah, hoje é dia de eu ir. Mas eu tô afim de dar um passeio no shopping. Eu não vou ter responsabilidade também. Tudo dá certo. Claro que eu ainda tenho minhas angústias. Ainda tenho meus problemas. Porque nesse mundo quem não tem, né? Só que agora eu penso de outra maneira. Eu não penso mais em me matar, né? Eu penso mais em... E viver bem. E brinco pra viver bem, né? Eu acho que é super importante o que a Mali tá trazendo. Eu acho que a gente acaba trabalhando muito. Essa é a potência nossa de superação. Quando a gente tá desesperado, eu acho que até tem uma frase que eu vou separar aqui. Eu vou ver. Eu vou te esperar, né? Eu vou te esperar, né? Eu vou te esperar, né? Alguma coisa que eu achei que eu ia fazer... Agora eu senti, né? Tem tanta coisa escrita aí. Só que tá escrito e a gente perde muita coisa, né? Mas essa força aqui Todo mundo tem Então a gente, às vezes Como é que está a nossa autoestima Quando a gente pensa em se matar, pessoal? Lá embaixo Como é que está a nossa autoconfiança? Rui A gente está muito ruim Mas aí Cabe a nós A gente está olhando A pessoa está super mal Mas a gente olha que a pessoa tem potência Ela tem como sair dali Agora se ela não quiser sair É super difícil